Sem imaginar Falta a luz entrar Tudo se apagou E sem você estou Chuva que caiu Torrente que ruiu Tudo sem você é Gelo é muito frio Mas ao sol nascer Vento vem dizer Na velocidade da vida Corre o seu e o meu querer Hoje ou amanhã Nada a esconder Dos encantos da flor Viu amor nascer Viu amor nascer Viu amor nascer Neste demorar Chama, clama a ti Vem lá chorar Sonhos de cristal Base do amor Que existe em ti Céu e mar Tudo 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 Céu e tudo Viu amor Viu amor Viu amor Viu amor Viu amor Viu amor Viu amor